Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo, realizado pelo Sejus. Hoje nós estamos aqui com o Carlos Simões e estamos estudando o que é o Espiritismo. Neste livro, o que é o Espiritismo, nós temos alguns tópicos que hoje nós vamos falar. Entre eles, a Sociedade Espírita de Paris e a Interdição do Espiritismo. Eu olhei para o lado porque está na minha segunda tela os tópicos que nós vamos falar. Então eu vou dando as boas-vindas, agradecendo o Carlos, que é professor, e pedindo para a gente começar isso. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Carla. Sempre é um prazer estar podendo interagir com vocês. É uma oportunidade ímpar para que todos nós possamos nos enriquecer e refletirmos juntos questões tão relevantes em relação àquilo que foi posto, dado, trabalhado, aprofundado, desenvolvido desde Kardec, para que a gente possa aclarar muitos desses vários conteúdos. Legal. Então vamos começar essa conversa. Eu vou te colocar na tela grande enquanto você faz a explanação e aí depois a gente vai bater num papo. Vamos lá? Como é que a gente começa a conversar? Uma coisa interessante é que nas interlocuções, daquilo que Kardec pôde trabalhar e desenvolver a partir de julho de 1859, quando surge esse livrinho tão precioso e ao mesmo tempo cheio de reflexões profundas, chamado O que é o Espiritismo, é ali que a gente vai perceber que talvez os vários questionamentos, os mais basilares, circulares e ao mesmo tempo prementes em relação àquele neófito com o qual, em primeiro contato com o Espiritismo, ele traz consigo variadas perplexidades, variados questionamentos. Então esse primeiro contato eu acho que seja uma experiência em que a novidade, em que o desconhecido, em que várias lacunas basilares estão dadas na cabeça do sujeito. Então é mais do que justo que ele formule questões que, mesmo sendo básicas, estão no horizonte de muitos que trazem consigo esses vários sentidos ainda não necessariamente desenvolvidos. E o Kardec, a semelhança de um grande e, digamos assim, atento educador, ele soube, com a sua didática, com a sua perspicácia, produzir essa interlocução tão positiva. Quando a gente pensa o diálogo que ele teve com o crítico, com o cético, com o padre, o que ele traz fundamentalmente? As questões várias que estão por aí, no imaginário, de todos aqueles que sentem alguma curiosidade de um contato com a informação espírita, com os horizontes vários dados pelo Espiritismo. Então eu acho que é fundamental esse livro, é um livro de extensão diminuta, digamos assim, pelo tamanho mesmo, mas de uma abrangência absolutamente significativa. Então eu acho que é um pequeno, grande livro, como a gente costuma dizer, das obras que nos tocam e nos mexem. E eu acho que, nesse sentido, a interlocução que o Kardec faz com o cético seja uma interlocução interessante, por quê? O cético costuma tocar, nevralgicamente, nas questões até mesmo mais delicadas, das questões que, no geral, todos trazem consigo como dúvidas. E eu acho que, nesse sentido, a interlocução com o cético, ela também é relevante, por quê? Eu acho que uma primeira postura nossa, em relação a qualquer coisa, inclusive em relação ao Espiritismo, seja mesmo a de nos posicionarmos, pelo menos preliminarmente, como cético. Eu acho que Kardec, quando fora convidado, em 1854, para as mesas girantes, ele mesmo, naquela sua postura científica, racional, ele, em face daquele fenômeno, ele envolveu-se sadiamente de um certo horizonte de ceticismo. Como pode uma mesa destituída de nervos e de inteligência nos oferecer respostas plausíveis e inteligíveis? Então, essa postura de questionamento é um ceticismo preliminarmente saudável. A gente já viu isso em Descartes, o ceticismo, inclusive, elevado ao dado de hipérbole, aquele ceticismo hiperbólico, exagerado, para que, depois, você possa firmar bases que tenham resistido aos variados questionamentos, às variadas perquirições que você tende a formular. Então, essa postura de um dado, ou de uma certa dose de ceticismo, ela é válida, ela é racional, ela envolve consigo internamente uma postura mesmo de alguma coerência. Então, eu acho que o Kardec, nesse sentido, ele tende a interagir com o cético, evidenciando uma dúvida que pode ser, inclusive, partilhada por vários que tenham também essas variadas perquirições. Agora, quando ele diz a respeito do esquecimento do passado, o cético tende a dizer como pode o homem aproveitar a experiência adquirida em existências anteriores quando não mais se lembra delas? Ou seja, se a lembrança é obliterada, ela é apagada, de que aproveita, portanto, uma nova experiência que não conserva as reminiscências do já visto, do já vivido, do já experimentado. E aí, o cético faz uso de uma comparação de um aluno de um colégio. Ele diz, mais ou menos, que é assim, eu não compreendo como poderia aproveitar as lições da quarta série, não se lembrando do que se aprendeu antes. Então, ele faz uma base de um questionamento pertinente, de um questionamento produtivo. E aí vem o Espiritismo, através da interlocução e da intervenção muito desenvolta do Kardec, em que ele vai dizer, primeiramente, a gente tem que pensar que uma dada informação isoladamente, ela talvez não tenha um valor em si. A gente vai pensar que tudo se encadeia no Espiritismo. E, portanto, há uma razão de ser para que o esquecimento do passado se dê, em função de mais outras questões que dêem complexidade a esse horizonte propriamente necessário. Então, os princípios do Espiritismo como que estão amarrados uns aos outros. Assim sendo, o esquecimento do passado tem uma função em relação a uma necessidade propriamente evolutiva. E, portanto, essa relação de necessidade, traz-nos uma justificação e, portanto, uma pertinência do porquê aquilo que foi outrora vivenciado encontre, durante a experiência corpórea, um certo filtro ou resistência em relação a lembranças propriamente mais nítidas. assim sendo, é importante que, se em cada uma das nossas existências, o passado como que se vê obliterado durante a experiência corpórea, isso não quer dizer que houve perda das aquisições de outras épocas. Assim sendo, nós esquecemos apenas o modo como as trazemos conosco. Então, é isso que o Kardec vai dizer. Então, não interessa o onde, o como ou o quando propriamente a experiência tenha sido assimilada, mas nos interessa fundamentalmente de que maneira haja no nosso modo de ser do aqui e agora esses remanescentes pela via propriamente intuitiva. Então, o Kardec vai propor esse tipo de reflexão. Então, ele vai dizer que sempre possui o sujeito ou o espírito consigo um fundo ou uma base, portanto, uma espécie de a priori de conhecimento inato ou das reminiscências necessárias para que possamos validar e acrescentar com isso novas experiências. Eu acho que isso é muito interessante. O Aristóteles já dizia que o ser humano se constitui como ser humano porque ele é dotado de três coisas, de vontade, de entendimento e de memória. Então, se o Aristóteles tem a sua razão em dizer que todo e qualquer ser humano é aquele que seja dotado de vontade, de entendimento e de memória, a memória, nesse caso, não precisa ser uma memória objetivada, que, no caso, ela funciona a memória objetivada para fenômenos recentes, para eventos mais recentes. Mas a memória aqui, ela teria de ser pensada como uma memória lacunar, indicial, intuitiva, que compreendem vivências de um tempo mais dilatado de experiências. Ou seja, para eventos recentes, tudo bem, conservamos ainda que, de um modo até subjetivo, resquícios dessa experiência talvez um pouco mais nítida. Mas, para experiências mais dilatadas, o que vale é o sentido mesmo da experiência enquanto nível de intuição. Então, é isso que o Kardec vai dizer. Nós não precisamos relembrar do como, do onde, do quando, por quanto a experiência em si é o que vale, não propriamente a circunstância dessa experiência. Então, o Kardec tende a desenvolver esse argumento que eu acho, aliás, muito plausível. Então, se nós trazemos essas várias experiências e elas, durante a vivência corpórea é obliterada, há uma espécie de, a gente é ouvido, a gente acaba esquecendo, porque o corpo ele acaba sendo, para nós outros, esse tipo de bloqueio dessas mesmas lembranças de outros tempos. O pensamento, ele tende a ser, durante a experiência corpórea, o pensamento, ele tende a ser obliterado durante essa mesma experiência corpórea. E o que vai acontecer? É semelhante ao que acontece durante os sonhos. Nós sonhamos e quando acordamos, imediatamente e rápido e progressivamente, aquilo que vivenciamos no sonho tende a se desvanecer, tende a ser, a pouco e pouco, desfeito. Então, a gente não consegue trazer à tona toda a experiência vivenciada durante a vivência onírica. o estado de vigília como que filtra ou apaga muitas dessas vivências propriamente imediatas. Ou seja, a vivência do espírito tende a sofrer uma espécie de choque, de choque em relação à estadia desse mesmo espírito durante o corpo. Então, ele vai dizer isso, o ouvido se dá, o esquecimento se dá durante a vida corporal e há uma necessidade fundamental para isso. E ele vai dizer que muitas vezes esse esquecimento ele poderia ser colocado na conta de um benefício da providência. Ou seja, se eu me lembrasse de todas as vivências de outras épocas no seu máximo de detalhes, talvez a carga desse passado, que no geral tende a ser perturbador, negativo, assinalado por muitas posturas inadequadas, equivocadas mesmo, isso seria um peso que o espírito teria de carregar consigo, servindo-lhe inclusive de obstáculo ou de impeditivo para que ele pudesse alçar novos voos, novos horizontes e renovadas experiências. Então, livre dessas reminiscências de outrora, ele acaba como que olhando mais para diante do que propriamente pelo retrovisor dessa experiência. Então, quem anda dirigindo um veículo em demasia ocupado com o retrovisor, ele perde o caminho que ele tem, que ele teria diante de si. Então, eu acho que o Kardec, nesse sentido, ele traz-nos uma explicação muito límpida, transparente, didática, a respeito das potencialidades dos seres que ele traz enquanto ideias inatas ou reminiscências propriamente, para que, através do já vivido, mas não necessariamente lembrado, eu possa, com essas aquisições de outrora, dar sentido de continuidade e de novos passos na dimensão de outras várias e novas conquistas vindouras e, portanto, me lance propriamente na necessidade, no anelo de passos fundamentalmente evolutivos. Assim sendo, eu acho que a explicação do Kardec é fundamentalmente uma explicação que se marca, inclusive, pela experiência neurológica que possamos vivenciar no aqui e agora. Quando, por exemplo, você tem uma experiência muito traumática, um acidente, etc., a consciência tende a apagar o imediato traumático vivido. Eu me lembro quando minha mãe teve um acidente em que ela caiu de uma altura de três metros por aí, ela teve uma queda e caiu e apagou. Caiu desmaiada, quebrou o clavículo e tal. Nunca mais ela se lembrou do acidente. Ela foi para o hospital, ela nunca mais conseguiu se lembrar da experiência. Ou seja, o cérebro, como uma espécie de proteção, apagou esses traumas para que ela, talvez, não carregasse consigo um peso desnecessário. Então, talvez, se isso se dá em relação a um trauma tão imediato de uma vivência tão traumática quanto esta, imaginemos, então, os vários traumas adquiridos na dimensão de um passado de um passado longinho. A psicanálise atribui isso ao inconsciente, inclusive, crianças abusadas e estupradas, elas costumam não recordar, às vezes, passa a existência inteira sem essa recordação. A contrapartida é que, em alguns casos, muita gente costuma ter regressão espontânea, regressão natural, mas aí já é um caso que isso vai ajudar na encarnação e, ainda assim, limitada pelo inconsciente, porque a gente sabe que, quando é muito traumático, o inconsciente não permite que nós vejamos mesmo. Parece que é uma espécie de pharaoh, de proteção mesmo que o inconsciente ativa para que não venha a somar isso na vida consciente e venha, talvez, prejudicar ou mesmo impedir o sujeito de vivenciar uma abertura para as novas possibilidades. Ela fica como que presa ou atada a uma pedra que não a permite se desvencilhar. Então, esse mecanismo do inconsciente, inclusive na vivência traumática mais recente, nos dá a dimensão que, talvez, isso seja muito plausível em relação às experiências outras vivenciadas em outras encarnações. E eu acho que Kardec é muito ilustrativo, ele é muito exemplar nessas várias analogias de que ele faz uso. Ele diz, por exemplo, é fundamental o esquecimento das vivências outras de outros tempos para que eu possa olhar para diante. Se, por exemplo, um presidiário, quando ele é liberto depois do cumprimento de pena, se ele levasse consigo a lembrança de tudo que ele vivenciou e todos no entorno soubessem que ele foi um presidiário, talvez as possibilidades e as oportunidades para ele seriam como que problematizadas ou dificultadas. Ninguém daria, por exemplo, emprego para um presidiário em uma sociedade que tende a ser também muito preconceituosa. Então, é importante que todos esqueçam o que ele foi e se concentram naquilo que ele pode vir a ser. Então, essa possibilidade de abertura, de esquecimento do passado, tende a ser vista, e o Espiritismo assim considera, como algo positivo, como um benefício da providência consoante disso Kardec. Então, acho que é por esse mesmo motivo que eu acho providencial e importante essa obliteração dessas reminiscências para que ele traga consigo apenas o que é indispensável com vislumbres para o futuro, porquanto a doutrina espírita se pauta fundamentalmente como uma doutrina de viés evolutivo. Então, acho que isso seja muito importante e significativo. Legal. A gente está chegando quase no final, então, eu queria te passar para a gente continuar conversando. Você tem alguma coisa para contar para a gente da Sociedade Espírita de Paris? Essa parte... É. Eu acho nas partes propostas, eu acho, por exemplo, aqueles elementos de convicção. Eu gosto de uma intervenção do Cético que ele dizia que do ponto de vista filosófico a doutrina espírita é perfeitamente racional. E aí o Kardec vai dizer basicamente o seguinte, que aqueles a que nos dedicamos ao espiritismo ou aqueles que pretendem se dedicar ao espiritismo, eles devem fazê-lo desde que movidos, mobilizados, motivados mesmo por uma base de aprofundamento das suas várias possibilidades. Então, eu acho que a curiosidade, a frivolidade não deveria ser um motivo para que eu me aproveitasse ou me aproximasse do espiritismo. Ele vai dizer que fundamentalmente que todos nós devemos nos envolver pelo estudo sistemático, aprofundado e sério do espiritismo para que venhamos a absorver pela compreensão a sua base propriamente substancial que o Kardec vai defender ser a sua base filosófica. Então, não adianta ver um fato mediúnico, assistir a um fenômeno mediúnico, sem que você não tenha uma predisposição de aprofundamento naquilo. Então, nesse sentido, o Kardec marca fundamentalmente a postura de todo aquele que se coloque como um estudioso do Espiritismo. Não só para concordar, não é para concordar, mas para testemunhar a validade, a coerência, a pertinência daquilo que está sendo deslumbrado, postulado. Então, o Kardec vai dizer que não se pode aceitar numa sociedade espírita alguém que ali se coloque ou se encontre mobilizado apenas pela curiosidade ou pela frivolidade. Antes de 1854, a gente sabia que as reuniões espíritas na Europa, através das mesas girantes e falantes, elas eram mobilizadas, sobretudo, pela frivolidade, pela ocupação não elevada daquela experiência. Foi a partir de Kardec, eu imagino, que aquilo acabou tomando uma dimensão de uma profundidade de pesquisa, sobretudo filosófica, em face daquela experiência fenomênica. E eu acho que isso aí sim é importante. Por exemplo, você não pode convidar para participar de uma mesa cirúrgica aquele que não tenha conhecimentos indispensáveis do campo de atuação da biologia. Você não pode chamar, por exemplo, para um laboratório de química, alguém que não dispõe minimamente de um repertório desejável para interagir com tudo aquilo que se ele apresenta ali. Então, se eu quero me dedicar à medicina, eu preciso ter estudado bastante antes. Se eu quero me dedicar à química, eu tenho que ter criado um repertório desejável para interagir com aqueles conteúdos. e a mesma coisa à doutrina espírita. Se eu quero me dedicar e me aprofundar no espiritismo, eu preciso, a priori, trazer comigo um interesse sobre essas questões. Então, não dá para se pensar o improviso. Então, o prisma fundamentalmente filosófico do espiritismo tende a ser mais relevante até mesmo do que o propriamente prisma científico. Diz o Kardec, que há duas coisas no espiritismo. A parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. É isso que está dito lá em O que é Espiritismo. Aí, o Kardec vai dizer que a parte filosófica é o que mais fundamentalmente deveria nos mobilizar. Sendo, portanto, as manifestações um acessório de validação. Então, a ideia de se pensar aquilo que está dado, inclusive, lá, no prefácio desse mesmo livro, que é Espiritismo, está dada a definição a respeito quando Kardec nos diz o que é a doutrina espírita, o que é o Espiritismo. É uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Então, isso é interessante. O Kardec pensa, em julho de 1859, a doutrina espírita como uma base filosófico-científica. com desdobramentos éticos, com consequências morais. A ética, inclusive, é um ramo da filosofia. A gente já viu Aristóteles escrevendo um livro chamado A Ética Nicômaco. Nós já vimos o Spinoza escrever um livro chamado Ética, demonstrada a maneira dos geômetros. Então, a gente vê que a ética é um horizonte da filosofia que serve como um reflexo daquilo que eu pautei anteriormente pelo conhecimento. Então, é o conhecimento que vai validar sentidos vários adotados pelo meu comportamento. Assim sendo, o Kardec vai dizer, fundamentalmente, que numa sociedade espírita temos de marcar-nos ou pautar-nos o mais possível por convicções fortalecidas pelo estudo. Ele vai dizer, as convicções têm de ser fortalecidas, validadas, aprofundadas pelo estudo. Então, é uma experiência que exige ou reclama o concurso, a intervenção e a participação de espíritos sérios, comprometidos com aquilo. Ou seja, o espiritismo não pode ser alvo ou produto de seres aventureiros que se ocupem daquilo com uma postura, no geral, negativa ou perturbadora. Ele vai dizer, temos todos aqui de ocupar-nos do espiritismo não como uma distração nem como um espetáculo, mas como uma abertura reflexiva de variados conteúdos de base formulados e perqueridos desde a mais remota tradição filosófica, em que o espiritismo vai dar-nos uma contribuição decisiva para que venhamos a perceber essa relação da vida e da morte, estudando essa fronteira que está tão marcada de mistérios e lacunas, dando-nos, portanto, respostas em que os horizontes sejam participados e compartilhados entre os envolvidos tanto no corpo quanto fora dele. Antes do espiritismo que tínhamos, uma relação científica em que o sujeito filósofo, cientista, ele se colocava como tal, como sujeito e, portanto, ele olhava para a coisa a que ele se dedicava como objeto. A relação entre sujeito e objeto, que é a relação por onde se formula conhecimento. E com Kardec já mostrou-se de outra ordem. Não é uma relação de sujeito com objeto, é uma relação de sujeito com um outro sujeito, um estando no corpo e o outro estando fora dele. Sendo assim, a relação não é uma relação assimétrica de um sujeito e de um objeto. É uma relação simétrica de partilha de um sujeito no corpo, interagindo, questionando, obtendo respostas várias, de um outro sujeito fora dele, fora do corpo. Assim sendo, o espiritismo tende a se validar não porque Kardec tenha descoberto os espíritos. Kardec vai dizer isso inclusive lá nesse texto. Ele vai dizer não fui eu quem descobri os espíritos. Foram os espíritos que se me apresentaram através de um fenômeno físico. Então, antes de participar das mesas girantes, ele questionava como pode uma mesa destituída de nervos e, portanto, de inteligência oferecer-nos respostas inteligíveis e pertinentes. E a mesa responde não, não é a mesa quem te responde. Somos nós, os espíritos dos homens que viveram na Terra quem manipulamos a mesa. Então, isso muda muita coisa. Por quê? Porque não é o sujeito que descobre o objeto. É o dito objeto que é um sujeito sem o corpo. que se lhe apresenta enquanto tal. Assim sendo, os espíritos eles tendem na sua diversidade, a semelhança do que a gente vê na diversidade dos homens, cada qual a seu modo e com as suas possibilidades oferecer-nos prismas que são gradativos até o infinito. Ao infinito. nós vamos pensar a relação com o mundo espiritual como uma relação fértil e progressiva. Então, os espíritos, nós nunca vamos lidar com um espírito que saiba tudo. Ele vai dar o horizonte das experiências vivenciadas e dilatadas consoante aquilo que lhe seja patrimônio próprio. Então, nós vamos pensar fundamentalmente que as contribuições são diversificadas, são contribuições plurais, mas que são todas elas contribuições dilatáveis. Por isso que o Espiritismo nunca vai ter a penúltima palavra sobre qualquer coisa. O Espiritismo nunca vai ter a última palavra sobre qualquer coisa. Ele vai ter sempre a penúltima. Por quê? Porque nós nunca vamos esgotar a experiência do mundo. o mundo é infinito e, portanto, o conhecimento sobre o mundo também é dilatável até onde se perde de vista. Então, eu acho que seja isso interessante. O próprio Kardec diz, o Espiritismo não existe por minha causa. Se não fosse eu, outro teria feito. Agora, os espíritos, eles se expressam por variados lugares, por variados pontos do globo. Ele vai dizer, inclusive, se aqueles que se colocam em oposição ao Espiritismo queimassem todos os livros espíritas, ainda assim, o Espiritismo continuaria a existir, porque os Espíritos ditariam outros livros, os mesmos até outros livros. E, portanto, o Espiritismo, ele não pode ser, digamos assim, obliterado ou impedido pelas nossas pretensões humanas intransigentes ou mesmo arbitrárias no impedimento da difusão de qualquer conhecimento. Eu acho que, nesse sentido, Kardec vai dizer que o Espiritismo vai se fazer valer se ele for verdadeiro. Ele vai dizer, uma verdade, se for verdadeira, não vai deixar de ser por vontade daquele que se lhe opõe. O Espiritismo vai se fazer valer pela sua coerência interna e pela facticidade, pela veracidade daquilo que tende a ser o mais razoável. Ou seja, respostas inteligentes vindas de inteligências extracorpóreas que, manipulando o fenômeno, tende a se fazer perceber como a explicação mais plausível, como a explicação mais razoável. Então, fundamentalmente, a existência do Espírito se exiquibiliza tanto pelo fenômeno factual, claro, mas, sobretudo, pelo sentido de uma coerência interna que justifica que um médium, não sabendo de algumas informações, e essas informações vindas pelo seu intermédio, atestem a singularidade de um ser que outrora viveu e que agora se lhe apresenta através da mediunidade. Então, isso é interessante. ou seja, como é que o médium, não sabendo aquilo, traz-nos informações vindas de um dito morto que são a posteriori confirmadas com precisão. Então, qual é a explicação mais plausível? Que talvez tenha sido realmente este Espírito que, em interação com o médium, soube expressar os seus sentimentos e as suas ideias. Então, a adesão ao Espírito é uma adesão filosófica. Eu já tive essa experiência de trazer informação para uma pessoa cética, mas aí é curioso, você fala, olha, como é que eu sei disso? Eu não tenho como saber disso. E foi uma reunião mediúnica, mas a pessoa sempre nega, ela diz assim, não, acho que eu te contei. E aí, como é que você faz? É aquela questão da convicção, como é que se faz a convicção? A convicção é também muito, ela é fundamentalmente subjetiva, ou seja, o que é prova para um, talvez seja insatisfatório para outros. Então, a gente vai ter que pensar também que o caráter de aderência a uma ideia também está na base da disposição do sujeito em relação a aquilo. Alguns falam, é uma questão de fé, também pode sê-lo. também pode sê-lo. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que a adesão de um sujeito a um horizonte de ideias, essa adesão poderia ser substancialmente validável pela via da coerência interna. Eu acho que o Kardec diz bem quando ele fala que a força da doutrina espírita está na sua filosofia. Então, se você pensar que a força da doutrina espírita está na base das suas ideias, a gente consegue ver a validade, o alcance ou a pertinência mesmo daquilo que o Espiritismo nos traz. Legal. Bom, chegamos ao final, vamos agradecer no Carlos Simões do Sejus. Esse livro que nós estamos estudando é o que é o Espiritismo e fica sempre o nosso pedido para que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, também no canal do Sejus, no canal Paz e Bem, na Pós-TV 247, se puderem, nos ajudem nessa questão aí das redes sociais, porque a cada curtida e comentário os algoritmos mudam. Obrigada, Carlos, e um beijo grande. Obrigado, Carla, até uma próxima. Obrigado mesmo, de coração sempre. Tchau, gente, paz e bem. Tchau. 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 Tchau.